Moçambique tem registado nos dias correntes mudanças cada vez mais alarmentes nos processos de uso e aproveitamento do recurso terra. Este fenómeno materializa-se através de concessão de extensas áreas para a implementação de grandes investimentos nas áreas agropecuária e mineira. É neste âmbito que o Governo de Moçambique e os parceiros da Cooperação Internacional, Brasil e Japão, estabeleceram acordos de investimento agropecuária em terras moçambicanas com o objetivo de fortalecer a economia moçambicana. Estes acordos remontam desde 2009, onde o Governo Moçambiquiano disponibiliza extensas áreas aos produtores brasileiros para replicarem no corredor de Nacala o modelo agrícola desenvolvido nos Cerrados Brasileiros no âmbito do PRODECER, Programa do Desenvolvimento do Cerrado. Foi neste contexto que surge o Programa de Cooperação Trilateral entre Japão, Moçambique e Brasil para o desenvolvimento agrário na savana tropical em Moçambique. ProSavana, JBM, tendo em vista a redução da pobreza dos pequenos agricultores, garantir a segurança alimentar, o uso de investimento privados para contribuir para o desenvolvimento agrícola da área da savana tropical orientado para o mercado competitivo, promovendo o agronegócio da soja e de milho. A disponibilização dos 14,5 milhões de hectares por parte do Governo Moçambique aos agricultores brasileiros levantou várias indicações sobre os mecanismos da sua efetivação junto das comunidades. Estas preocupações referem-se à falta de clareza no processo de ocupação de terras polo ProSavana e, consequentemente, ao receio de as terras comunitárias nestas regiões estejam a ser hipotecadas a favor dos agricultores brasileiros. Por outro lado, surge uma grande preocupação, tendo em conta os impactos socioambientais do PRODECER para a agricultura familiar. Dado o facto do ProSavana constituir uma réplica do PRODECER, revestia-se de capital e importância à busca de experiências da convivência das comunidades com o PRODECER, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados Brasileiros. Assim, foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2012 uma visita de trabalho ao Serrado Brasileiro com vista a buscar experiências das comunidades no âmbito do PRODECER. O modelo que implantou um sistema de produção em monocultivos de larga escala, voltados para exportação, com uso intensivo de agrotóxicos e que gerou insegurança alimentar e expulsão de populações tradicionais dos seus territórios. Então, a nossa cooperação com os companheiros e companheiras de Moçambique tem o objetivo que esse modelo não aconteça em Moçambique, que a gente consiga evitar o que aconteceu aqui no Cerrado e por isso os companheiros e companheiras estão aqui para conhecer essa experiência. A Fátima bem disse que nós viemos por aqui para colher a experiência porque nós, já me sabia que vamos implementar um programa extenso, denominado ProSavana, que vai ocupar 14 milhões de hectares no norte do país de Moçambique, que abrange três províncias, Nampula, Miasa e Zambésia. E nós estamos aqui para colher essa experiência convosco porque vocês já estão implementando aqui no Brasil o PRODECER há mais de 30 anos. O município de Lucas de Rio Verde está localizado no norte do estado do Mato Grosso, a 350 quilómetros de Cuibá. Sua população é de aproximadamente 45 mil habitantes. O agronegócio é o ponto forte da economia da cidade. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilómetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da carne e da soja, são milhares de hectares, impossíveis daquilo de imensurado. É difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do ProSavana que vai acontecer na região norte. Porque quando se fala da coexistência pacífica entre a agricultura familiar e a monocultura, a realidade brasileira vem nos mostrando apenas o lado da monocultura. Então não conseguimos ficar atento à produção de milho, de abóbora, de cenoura. É realmente impressionante e ao mesmo tempo preocupante se é isso que o ProSavana vai trazer a Moçambique. No período da guerra militar, especialmente nos anos de 1960, as disputas pela poça de terras se intensificaram. Para minimizar a situação, foram criados programas de incentivo à colonização de áreas tidas como desabitadas. Estes programas, no entanto, geraram novos conflitos, em mãos de empresas colonizadoras privadas. As mesmas propriedades eram vendidas a diversos colonos. Foram muitos os que descobriram que as terras em Mato Grosso não eram tão fáceis como se imaginava de início e morreram na luta por ela. Uma luta que prossegue acirrada até hoje. Mato Grosso possui muitos pontos de conflito fundiário, enquanto a justiça local pouco pode fazer porque não acompanhou, em momento algum, o crescimento verificado ao seu redor. Nesse mosaico de disputas desiguais, porque dividem dois lados o poder do dinheiro e a força da produção, agrupa-se um número de lavradores desterrados, que já chegam a 200 mil. No início dessa experiência, nós tínhamos uma ditadura, que não é a ditadura que começou em 1964, em 1964, em 2008. Tínhamos um Estado novo, uma ditadura militar também. E ali se queria, quer dizer, o pretexto é que havia um vazio aqui nessa região, no Centro-Oeste e na Amazônia. Então foi a época da Segunda Guerra Mundial, o governo aproveitou para lançar boatos de que a Europa queria tomar essa região, a região amazônica, porque estava super povoada e tudo. Então, aí começou a abertura de estradas, e aí veio a abertura transamazônica e Cuiabá-Santarém, a BR-63. Mas antes disso, vieram os irmãos famosos, principalmente população indígena. O Foconé é uma região mais pantaneira, e como é pantaneiro, a maioria da região toda aqui era ribeirinha, quilombola e indígena. Aqui tinha quatro bitunias que funcionavam aqui. cada um tinha seus quatrocentos indígenas, quinhentos indígenas, mil indígenas. E com a abrição das terras, muito... Eles passaram muito grande para a pasta, no Pantanal. E eles foram tomando conta, tirando os quilombolas. E os índios também foram abrindo, foram saindo fora. Agora tem índio que foi para o norte do Mato Grosso, tem índio que está lá no Curumbá, Mato Grosso do Sul, que foi expulso aqui dessa região, por causa dos brancos. Aqui nós falamos, é, negro, índio e branco. Os brancos chegam aí, a poceia e quer tirar tudo direito. Aqui no nosso município tem muita política partidária ainda. É muito... As prefeituras sempre foram ocupadas pelo latifúndio, pelos fazendeiros, filhos e fazendeiros. Aí a hora que vai dialogar com o assentado, com a agricultura familiar, com o quilombola, os tradicionais, eles têm uma certa resistência. Eles acham que se você é camponês, está produzindo lá no campo, você tem que estar lá, você é um bicho. Aspetos comuns às monoculturas. Uso intensivo de agrotóxicos, redução da biodiversidade, contaminação de águas, perigos à saúde das populações vizinhas. Dos encontros efetuados, concluiu-se que, é unânime entre os órgãos do Governo Brasileiro, MRE, CONAB, Conceia, OSC e Internacionais, FASE, MST, Oxfam. Comunidades, Umutina, Poconé e sindicatos trabalhadores, que o processo de ocupação das terras pelo PRODECER não foi pacífico. Isto é, várias comunidades perderam terras a favor do agronegócio de soja e de cana-de-açúcar. Essas pessoas que vêm de fora para tentar usufruir daquilo que tem dentro da reserva, daquilo que tem dentro da terra indígena. Então, isso é o maior medo que o índio tem. Então, tem que trabalhar de uma forma para que assegurem esses direitos, esses direitos requeridos para os povos indígenas. Porque o índio, hoje, ele é considerado pelo governo como se fosse um guardião aqui da terra indígena. Porque a terra que o índio ocupa não é do índio verdadeiramente. É da União. E aí, o Congresso Nacional Brasileiro, ele tem aí, hoje, muitas emendas, muitos projetos de lei que quer acabar com esse direito que o índio tem, que está garantido dentro da nossa Constituição. Hoje, o índio se apega muito com as organizações, as entidades que apoiam, as entidades ambientalistas que apoiam os povos para adquirir mais força. Porque, às vezes, só os povos sozinhos, se não forem unidos, não conseguem essa força para lutar contra o governo. Porque o poder do agronegócio é muito mais forte. Porque o dinheiro fala mais no Brasil. As visitas efetuadas nos campos demonstraram claramente o fenômeno de usurpação de terras indígenas pelo grande lado fundiário, onde as comunidades indígenas são assentadas em locais distantes dispostos de trabalho ou em locais circundados pela soja. As áreas de soja e cana no Cerrado chegam a atingir cerca de 5 milhões de hectares, que são usados de forma rotativa sem observância às questões ambientais. Porém, as extensas áreas de culturas de soja e cana são pulverizadas com base em produtos químicos e por via aérea, o que afeta as comunidades circunvozinhas, causando-lhes problemas de saúde, como câncer, dores de cabeça e até morte. Pesquisas feitas pela Universidade Federal do Mato Grosso revelam que, dentre os vários impactos da cadeia produtiva do agronegócio, os de maior relevância para a saúde e ambiente no Brasil são as poluições e intoxicações agudas e crónicas relacionadas aos agrotóxicos. Na questão do impacto do veneno que foi jogado de avião. Do lado de lá da cidade. E secou todas as nossas verduras, chatras, as flores, jardinagem, tudo queimou. E nós denunciamos isso e de imediato veio muita gente de organizações do Brasil até do exterior. Se for para trabalhar com um agrotóxico orgânico, eu aconselho. Mas se for passar de avião, é prejuízo. É prejuízo para a população, porque não atinge de começo, atinge 10, 15 anos depois. Os netos, os bisnetos têm os problemas mais tarde. Segundo as experiências vividas no cerrado brasileiro, os nossos entrevistados lamentam a importação do modelo Prodecer para Moçambique, pois este surtiu efeitos devastadores ao tecido socioambiental e económico nas comunidades dos cerrados, através da usurpação e ocupação de grandes extensões de terras pelas monoculturas de soja, cana e milho. A destruição do bioma natural das savanas, a ausência de opções à agricultura familiar e, consequentemente, degenerando a insegurança alimentar. Aí o que que acontecia? Aí entrou o Machado. O que que eles faziam, a gerência lá? Pegavam a mercadoria que era do povo que estava passando fome e vendiam para o Machado. O Machado vendeu o dobro dos bispos. O Machado era o mercado. Ele era o comprador de feijão da região. Aí depois ele montou aquele mercadinho lá em Colí, montou aquele sinopse, que era de madeira ainda. Hoje está uma rede de supermercado dentro do solo. A gente tem que agradecer bastante vocês que vieram aqui fazer essa pesquisa. Então a gente deixa um recado para esse povo que está lá, que é para eles não aceitarem aquilo que o agronegócio quer implantar lá. Então, pesquisar muito, ter as informações, talvez voltar mais vezes aqui no nosso lugar, para ver o desenvolvimento daqui. Aquilo que se dizia que tinha para a gente viver melhor, não é verdade, não tem. E a gente tem bastante, vai ter bastante problema de saúde, que se tivesse um plantio, um cultivo assim mais natural, você teria mais saúde. Que na verdade vocês continuem com esse trabalho que vocês estão fazendo, e ao mesmo tempo procurando fazer pesquisa a respeito dos efeitos dos agrotóxicos. Para que vocês não vivam a experiência que nós estamos vivendo aqui no Brasil em relação à grande quantidade de agrotóxicos que é lançado no meio ambiente. Hoje aqui nós temos dificuldade de pegar peixes, hoje nós temos dificuldade de ver as nossas matas e respirar um ar puro, por conta dessas situações que estão acontecendo. que, como já foi dito, fica até sendo repetitivo. Esse modelo de monocultura aqui no Brasil não funciona, está provado que ele não é sustentável, e que a gente representa os camponeses, o trabalhador e a trabalhadora rural, e que esse programa que possa estar querendo ser plantado para lá, pode ser a divisão entre uma geração que está aí e a próxima que está vindo. da questão ambiental, da questão social, da questão de saúde, podem ter certeza que se esse programa for implantado lá, copiado do Brasil, ou qualquer outro do mundo do capitalismo, vai causar um grande impacto negativo, principalmente para as famílias camponesas. Cadê o trabalhador rural? Não está. E quando há alguém... Não é trabalhador rural, é um piloto de avião, que não é daqui, do avião que joga agrotóxico. É um piloto de um equipamento agrícola, que também é altamente sofisticado, com GPS, computador, ou seja, não é um agricultor que entregou sua terra e vai poder trabalhar isso, não é? Então isso aqui é um deserto de gente, é um deserto de vegetação original. A questão das águas, elas também vão escasseando, a vida nos rios se acaba, não é? Numa análise comparativa entre o agronegócio e a agricultura camponesa, concluiu-se que o agronegócio emprega em cada 100 hectares cerca de 1,7 pessoas, enquanto que a agricultura camponesa gera cerca de 15 empregos. A agricultura camponesa contribui com cerca de 70% dos alimentos produzidos e o agronegócio com 30%. O agronegócio arraquece cerca de 76% de terras brasileiras e a agricultura camponesa 24%. Ao nível das políticas públicas, ao agronegócio é disponibilizado cerca de 86% dos créditos do governo, enquanto que a agricultura familiar acreditava em 14% dos fundos públicos. Eles compram uma máquina certificada muito fortíssima. Uma máquina aqui no norte, ela toma serviço de 40, 50 ohm por dia. Até mais, não é mesmo? Mais, é mais difícil. Ah sim, eu tenho os números. Então, uma máquina que eles colocam, que já vem por detrás do negócio e é obrigado a eles fazerem aquilo, então não vai desempregar lá, acho que uns 150 funcionários por uma máquina ou até mais. O ProSavana é uma réplica do ProDeser. Veslumbra-se atempadamente a sua insustentabilidade e sem a coexistência com a agricultura familiar, o que torna o ProSavana um programa propenso a conflitos de terras com as comunidades. O que é mais preocupante é que vocês conhecem o Moçambique. Nós temos um problema de déficit alimentar crônico e temos que importar parte daquilo do alimento. E não temos este programa que se propõe a produzir soja. As pessoas de Moçambique não comem soja, as pessoas não comem carne de açúcar. A prioridade do nosso país hoje, o que todos defendemos como organizações de camponete, é que a prioridade deve ser a produção de comida. Nós estamos com medo de ser a produção de alimentos. E esta zona onde se perguntou o ProSavana, pouco tem a ver com o chamado ProDeser, porque é uma zona agroecológica muito boa, condições climatéricas, e é a zona que produz comida para abastecer toda a região norte e parte do sul. Então, vamos lá, vamos lá.